O Hidrocate poderá ser um dos barcos do futuro. Tem motor, mas não polui e está a ser trabalhado com o objetivo de ser sobretudo ecológico e silencioso. Move-se a hidrogênio e a energia solar para não depender em exclusivo de uma só fonte de energia que possa falhar. Já funciona, mas só em modelo à escala construído pelos investigadores do Instituto Superior Técnico. Isto é uma embarcação com propulsão totalmente limpa, sem quaisquer emissões. O único resultado que nós temos do processo hidroquímico na pilha de combustível é a água pura. Portanto, isto é uma embarcação movida com motores elétricos. O que é interessante é que os nossos cálculos demonstram que, para um cenário de operação realista, num dia de verão, a embarcação pode fazer a sua operação diária utilizando apenas energia solar. É claro, se tiver um dia nublado ou se, eventualmente, tiver um consumo energético mais intensivo do que estes cenários típicos de operação com que nós trabalhamos, neste caso, a energia solar não é suficiente e então temos o hidrogênio que suplementa estas necessidades energéticas. O projeto venceu o Prémio BES Inovação na área dos transportes em 2007. Tem o apoio do CREN e conta com uma parceria dos estaleiros navais de Peniche. Na prática, os investigadores acreditam que poderá atingir velocidades na ordem dos oito nós, ou seja, cerca de 15 km hora, o que já dá para um agradável passeio no rio. A aplicação que nós vemos, a curto prazo, é para, digamos, para atividades marítimo-turísticas, e nomeadamente em zonas ambientalmente sensíveis, portanto, planos de água interiores, barragens, estuários, onde haja interesse em desenvolver atividades turísticas, onde se possa fazer, então, o transporte de passageiros com este tipo de propulsão limpa. A médio e longo prazo acreditam que esta tecnologia poderá ser utilizada para o transporte marítimo de curta distância, para embarcações de 40 a 50 pessoas. O problema é o consumo energético. Portanto, quanto maior a velocidade, maior o consumo energético, e, de facto, a produção elétrica, neste momento, é esta iluminação, em termos de quantidade energética que se consegue armazenar a bordo. O próximo passo é a recriação deste catamarã em materiais compósitos avançados, e ainda este ano, a construção de um protótipo do hidrocat em tamanho real. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti